Gino Almeida Toma Vieira Steven Soares Monal Ávila E vindo da Costa Leste, o seu Luís Machado Uma salva de palmas para estes tocadores que é que vão dar o início. O ministro cobrir as cantorigas esta noite, por favor. Tocadores locais, José Ribeiro, António Azevedo. Ei, onde é que vocês vão? Eu não me mando deixar ninguém. Vocês estão com mais vacas das ilhas? É. Palminha? Diz que é uma palminha se dentro. Da Costa Leste nós temos José Palazzo e Eduardo Pampolla. Vindo dos Açores, António Isidro. José Eliseu. Estás a dar as palmas? Estás a dar as palmas? Estás a dar as palmas? então toca agora ao padre Isaac e aos Jorge Martins eles vão cantar os dois bem, antes de começar a cantoria e muito breve a Comissão das Festas deste ano convidou o canal Ilha 3 sobretudo o Sr. Luís para vir cá filmar a nossa festa e nós como paróquia, como Comissão de Festas e sobretudo como comunidade açoriana portuguesa que somos queríamos agradecer ao Sr. Luís e ao canal Ilha 3 por todo o seu trabalho que fazem a paróquia de nós como imigrantes que matam tanto a nossa saudade e que tantos nos ajudam em maneiras que eles nem sequer sabem o bem que nos fazem então nós como paróquia como festa queríamos reconhecer o Sr. Luís Sousa o Sr. Osvaldo e também o Sr. Fernando que infelizmente não pôde estar aqui hoje Aplausos Aplausos Muito obrigado. Bem, tenho umas poucas palavras a dizer a vocês. Bem, a paróquia do Rosário de Rio Mar agradece a Luís Souza e a toda a equipa de Canalilha 3 pela sua dedicação ao serviço à comunidade açoriana, ligando os açoros espalhados por todo o mundo através das nossas emissões. Portanto, agradeço a vocês todos com uma forma que me têm recebido aqui nos Estados Unidos. Não esperava nem poções a maneira como me receberam em Thornton e aqui. Agradeço-lhes de fundo de coração, é aquilo que eu posso dizer. Muito obrigado. Bem, o senhor Osvaldo está uma coisinha nervosa. Diz a mesma coisa, salve o que muda o nome, a paróquia de Santo Rosário de Rio Mar agradece ao Osvaldo Tost e a toda a equipa do Canalilha 3 pela sua dedicação e serviço à comunidade açoriana, ligando os açorianos espalhados por todo o mundo através das vossas emissões. Deem palmas aos cantadores E para os tocadores que hoje estão à nossa beira E para os tocadores fazem da mesma maneira Ainda por tudo acompanhar melhor, porque a viola ainda está bem afinada. Veste afinada é a garganta, que a viola vai para o seu lado. Nas violas nós temos para trocar no primeiro desafio o senhor Luís Machado e mais o Toma Vieira. Para o primeiro desafio da noite nós temos José Eliseu e Roberto Toledo Os outros agora podem ir descansar, que daqui a pouco vai chegar a ver de vocês. Obrigado E vocês não fugem daqui que a gente já veio. E vocês não fugem que a gente já veio. Obrigado E força-me, amigo. Obrigado Agora tu vais a ruir o sol nascentes. Aqui vai. Obrigado Obrigado Oh E depois deixa-me falar com o Pico Ledo ao lado. Consta... Agora o texto de Branco já cheguei. O que é isso? Desculpe, desculpe. Onde é que se espera para a Maísa? Desculpe. Desculpe. Desculpe, não apaga velhos. Estou ok? Ei, você também. Estou ok? 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 Por favor. Vamos ao Fé. Agora a entrada na praça. Isso. Yeah. Clic. Eu te faço a má mensagem. Por favor. Estou ok? Estou ok? Estou ok? Estou ok? Estou ok? Estou ok. Estou ok? Estou ok? Estou ok? Estou ok? Obrigado. 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 O povo de Rio Mar E os que sonda, que derroda Nesta noite eu me verbo Em estes patrícios meus E as mãos ao céu eu ergo Pedindo a graça de Deus Que Deus Pai aqui esteja E que nesta hora nos acuda E que toda a vida seja A nossa maior ajuda Eu vim aqui porque pude A todos faço o meu aceno Que Nossa Senhora me ajude E não se esqueça do pequeno Que tudo de bom se faça Para nada se é ir ao contrário E que fiquem todos na graça O povo quis-se reunir Fazendo uma festa feliz E este ano Pudei ouvir Sermões do Padre Dinis No trigésimo aniversário Desta festa tão curtas Que a Senhora do Rosário Seja o Amparo Seja o Amparo de vocês Seja o Amparo de vocês Veio uma igreja pequenina Passou para uma matriz Que ela dê força Oh, Ilseu Que dê força às ideias minhas Que ajude só Um bar do meu A juntar-se às fontinhas Vejo que Nossa Senhora Apressas Muitas orações lhe concede Diz-me Roberto Quando lhe rezas O que é que Tu lhe pedes? Eu peço Sempre o normal Que é saúde Cabeça erguida Que isso é o essencial Para vivermos a nossa vida É com enorme prazer Que eu ouço este habilidoso Porque também estou a ver Que és muito religioso Quem é cristão É crente e tem fé E nos santinhos é crente Pois para a gente Estar de pé Creio que eles é que ajudam a gente Perante esta gente junta Falando sobre altares Queria fazer-te uma pergunta Se tu não te chateares Não se chatei Eu estou tudo A cantar contigo aqui Mas às vezes tenho medo Disso que às vezes vem de ti A pergunta está perto Será fácil Quanto basta Será fácil Quanto basta Eu já me fui confessar Eu já me fui confessar Oh padre da minha freguesia Então eu vejo que te veste Para com o padre paciência Diz-me lá se Antes fizeste O exame de consciência Isso não tem Mónda Sim Só tem Isso não tem Mónda O exame de consciência já está feito e bem feito Faz dizer nesta cantoria Que cumpre a tradição Se te recordas qual foi o dia Que fizeste essa confissão Agora pegastes numa ponta A verdade às vezes dói Deixa-me sequer fazer a conta Os anos que isso já foi Já que eu lancei o mote Tu vais-me dizer a seguir O nome do sacerdote Que teve pachorra para te ouvir Foi um padre amigo meu O Moses que lá posso ver Que tem mais pachorra do que eu Tenho para desfruir Rapaz que te desembaraçaste Faz dizer a este José Como foi Te confessaste De joelhos Ou em pé Ou em pé É Ou em pé De muita fé Ai, resposta Verdadeira nem de joelhos, nem em pé, foi sentado de cadeira E estavam os dois sentados Num sacramento muito ordeiro E agora vamos aos pecados Começa pelo primeiro O maior pecado de todos os dias Que eu tenho no reportório meu É a hora de cantorias Ir atrás do Eliseu Para defenderes a tua ponta E dizeres bem quem tu és Vamos aqui fazer de conta Que eu sou o Padre Moisés Pode ser, ó compadre Me gostei dessa tua ideia Que se eu é que fosse o Padre Ia ficar um hora e meia Eu sou o Padre Te garanto Pela minha voz Te interessas Pai, Filho e Espírito Santo Há quanto tempo Não te confessas Padre Moisés Senhor Cortês Confessei Confessei os meus enganos Penso que foi há dois Não foi há três Não foi há quatro ou cinco anos Oh, que grande confusão Tu nesta noite Te meteste E nesse tempo Meu irmão Que pecados Cometeste Que pecados Senhor Padre Cometeste 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 Que não foi uma Coisa Bela E com o pai de uma Rapariga Que namorou E numa Janela Isso é a moda antiga Que Roberto namoraste Diz-me se nessa rapariga Só olhaste ou tocaste Oh, Senhor Padre, eu fui feliz Porque lhe estive a tocar Toquem-lhe em menos quis E ela nunca mandou parar Oh, meu irmão, isso fica feio A pequena é uma pessoa Tu tens de parar a meio Se não Deus não te perdoa Vou ter que dar o recado a meio Para o Senhor, Padre, eu ouvi-lhes Porque diz que fica feio Mas o Senhor estava-se a rir E escuta lá, oh rapaz Ser padre é diferente Aquilo que o Senhor, Padre, faz Deus perdoa-me facilmente E eu posso dar cá um destaque Porque é uma coisa séria Conheço um padre Isaac Que deve saber dessa matéria Tem cuidado, rapazote Não entres pelos caminhos do mal Apontar o dedo a um sacerdote Isso é um pecado mortal Oh, José, essa te come Agora não diz bem Porque eu nomeei o nome Mas não apuntei para ninguém Rapazinho meticuloso Vai remando contra as marés É pecado ser preguiçoso É pecado ser preguiçoso Diz-me acaso se tu és Preguiçoso então sou eu Mas não me incomodo com essa ageneira Conheço um churro sei e lhe sei eu Que é da mesma maneira Esse Eliseu é de fugir Para longe a sete pés Dizem ele para também vir Confessar-se ao Padre Moisés Isso é uma ideia castiça Oh, Senhor Padre que se expande O Senhor tem que adiar a missa Que a confissão dele é bem grande Tu ainda tens pouca idade Dos pais ainda levas beijos Diz-me se guardas castidade Nos pensamentos e nos desejos Para lhe dizer a verdade Isto é coisas de canalha Tenho a minha castidade Mas ela já as vezes falha A confissão está no fim Foi uma linda confissão Agora chega-te junto de mim Vou dar-te a absolvição Aオف A Baixinha Mãe A Baixinha E eu não estou com a sia Foi um homem muito cruído Que fez um teatro com a mão Que eu não fiquei absolvido E pra confissão terminar O seu contíudo eu gravo A penitência eu te vou dar Que vai-te doer como um cravo Cantar dois dias em relmar E sem ganhar um centavo Não te rias nesta aragem Oh, Josézinho, que é que pousa Eles pagaram-me a passagem Digo a Maria, José ou Souza Mas pro que eu padei, sigo a viagem Hei de levar qualquer coisa Mas então para levares Contigo um dinheirinho Presença irás marcares Para te darem um jeitinho Só te pagam Se imitares O iduíno do raminho Eu vou trezeiro Uma cestilha E me deram o iduíno Nesta hora É que vai ser uma maravilha Antes da gente se ir embora Põe-me a mão A mão para entrar Quem vier atrás Que fecha a porta Vocês devem Aplaudir O Benjamim O Benjamim Dos cantadores Vocês aqui Devem sentir Carinho e Muitos amores Porque acabaram De ouvir A esperança Dos Açores Muitos amores Imitei o iduíno Do hino Às pressas E vocês E vocês Puderam ver Pensaram Que eu disse Coisas Às avessas Sem rimar No fim Podem crer Mas só disse Porque é Uma das Conversas Que eu Costuma dizer Costuma dizer Tu deves Cantar Sempre mais Porque és Porque és Um rapaz Entuado Sabes Brincar Nos arraiais Com um sotaque Apropriado E eu dou Parabéns Aos teus pais Por seres Tão bem Educado Antes de a gente Acabar Eu desejo O seu perdão E para Eu me Perdoar O que eu Vou Fazer Então Senhor Padre Vou Me ajoelhar E beijar A sua Mão Ele Baixou-me Suavemente Enquanto As pessoas Olhavam Ele Não Me Cravou Qualquer Dente Porque as Pessoas Não deixavam Agora é Que eu vi Antigamente O que é que Os padres Penavam Eu Para a verdade Te falar Este Este rubo É Rtuto Doido Estava Era a Pedecer A dar Uma Dentada Sem medo A modas De te Arrancar Era a Cabeça De um Doido Nada Nada Aqui Ficou Atrás Nada Ficou Por Confessar Vai Te Aproxima Mandou Rapaz Que é Para eu Te Perdoar Roberto Carlos Vai Em paz E não Voltes A Pecar Agora Fora De brincadeiras Peço Peço Senhor E A Senhora Que Estão Sentados Nas Cadeiras Ou Em pé Na Mesma Hora Perdão Para as Minhas Asneiras Que eu Vos Disse Aqui Agora O Rapaz Foi Um Sucesso De Graças Está Coberto Por Isso Para ele Palmas Peço Neste Espaço Semiaberto Tal Como Vocês Eu Me Confesso Admirador Deste Roberto Tudo Oh José Perto Do Fim Tu Vais Te Chegar Aqui Pra Eu Te Poder Dizer Assim O Que Todos Vê Em Pra Aí Se Tu Achas Tanto Isso De Mim O Que É Que Eu Hei De Dizer De Ti Vai Um Abraço Da Terceira Para o Luís Melo Com Com Amizade A Guitarra Foi Companheira De Quem Canta Sua Vontade E Também O Tomy Vieira Que É Da Vossa Cidade O O Vi O Vão E a Guitarra Nas Mãos De Bons Tocadores Em Que Nenhum Deles Embarra Nas Notas Dando Louvores Eles É Que São Uma Barra De Apoio Aos Cantadores Este Roberto Nos Motiva Com Sua Improvisação Agora Tomo A Iniciativa De Te Beijar Neste Serão Porque Na Minha Saliva Tens O Amor De Um Irmão Gosto De Te Ter À Minha Veira Que Toda A Gente Vem Te Trate Por Ser Essa Absurdeira Que O Teu Favor Ninguém O Mate É Caso Para Dizer Como Na Terceira Eliseu És Um Disparate Vamos Dar Abraços Bastantes Neste Nosso Terminhar Nos Derradeiros Instantes Nos derradeiros instantes Já Já Fizerão Ao Aqui Estar Que É Pedirmos Aos Imigrantes Para Ele Palmas Dar Muito Muito Obrigado Aos Sofiros da noite nós temos nas violas Gina Almeida Esteve Soares e Monal Ávila E para o segundo desafio da noite cantadores nós temos Eduardo Pampolla Lénio Parreira Lénio Parreira Lénio Parreira Que gente linda Que gosto É vos saudar Que sejais Estou da bem-vinda à cidade de Rilmar Boa noite para Rilmar Também para Nossa Senhora E para quem nos veve cantar Os da terra e os de fora É sempre o gosto cantar Com tanto povo na praça O maior gosto é saudar A gente da nossa raça Oh lindas e estrelas brilhantes E cantador à minha beira Eu saludo os imigrantes E o grande Lenio Parreira Já saudei o povo honrado Nesta festa de Rilmar E te saúdo a ti Eduardo É um gosto contigo cantar Sejas bem-vindo à minha beira Canta forte e fiel Para honrares a terceira E eu honrar São Miguel Tu és uma honra e glória Cantador meigo e fiel Escreves nas páginas da história Da ilha de São Miguel Um dia vás ganhar vitória Oh lindas e fiel Oh lindas e fiel Cala cantar E ainda vás ficar Na história Da cidade De Rilmar Eu nasci na Ribeirinha A terra que tenho apreço E o mar a mim e a carinha Como se fosse do bueiro sul Eu vim pra aqui pra cantar Como tu cantas, companheiro E se não fosse rilmar Ainda hoje eras solteiro Parabéns de responder Já estás, amor Estroar lento Ninguém escolhe pai Pra nascer Mas escolhe Pro casamento Saíste Da Ribeirinha Vens pra cá E abres Teu alforje Pra encontrar-se Uma rainha Que é filha De São Jorge Oh, perreira Te ponho a rolha Oh, meu amigo Eduardo Se a tua mulher Não fosse vesgou-lha Também nunca tinhas casado Eu fui-te Rasgar a folha Essa quadra Não foi bela Tu, ai, me não Metas a rolha Porque ela precisa dela Oh, perreira Vem pra cantar E fazer o seu papel Eu não vim para rolear Cantadores de São Miguel Canta pra frente barreira Porque hoje Estás a meu lado Tu, aqui, estás De maneira Que daqui a pouco Estás rolhado Oh, perreira Não se zanga Há coisas Que às vezes Doe Cangarão A gente Na mesma Canga Por alguma Cosa Foi Cangarão E tu Estás bem Cangado Oh, papoila Não se zanga Vais puxarem Vem para o teu lado Cangarão E eu vou E cartão Doa Canga A jupareira A jupareira Daqui a cena Cangarão A jupareira 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 Tu voais Tu voais e vens Para dar-te Resposta A anseio Isso é Porque tu tens A jupareira Ai, apenas Palmo e meio O Papoila Feita A lousa Que Demento Não está Nú Mas olha Que eu tenho Numa Coisa Que é Muito Maior Do Que Tu Oh, parreira Não Repousa Cantador Amigo Mo Eu Diz Qual é Que é Esta Coisa Que É Maior Do Que Eu Foi Te Di Ser Cantador Mas É Quando A Língua Te Arrasta Arrasta É Que Para Um bom Entendedor Só Me A Palavra Basta Mas Tu Quanta Cantador Cantador E Honrado Amigo Amigo Eu Não Sou Bom Entendedor Meia Palavra Não Deu Crescer Crescer Para Aqui Não Venho Mas Também Não Te Vou Castigo Vê Se Pensas Bem Diz O Que Eu Tenho Se Tu Queres Ser Meu Amigo Tu Trazes Fraca Bagagem No Teu Cantar Me Concentro Pelo Andar De Carruagem Eu Já Sei O Que Vai Dentro Eu Vá Minha Educação Para Não Seres Impertinente O Que Tenho Grande O Coração Onde Eu Levo Toda Gente E Então Teu Cantar Não Condeno Teu Pensamento Se Expande Quer Dizer Que És Pequeno Mas Papolha De Alma Grande Já Viste Estás Mais Contente Eu Fico A Tua Espera Diz Agora Toda Gente O Que É Que Ele Pensava Que Era Eu Não Te Deixo A Míngua E A Vontuade Não É Pouca Pensava Que Era A Língua Que Não Te Cabe Na Boca Tenho Língua Para O Desafio Por Isso O Papolha Não Te Pepe Ser Pequeino Mas Vês Nos Dá Frio Conforme O Penso Da Roupa És Oh Mãe Forte E Fé Tu É Que Vais Ter Que Falar E Diz Ó Povo Que É Que Eu Estava A Pensar Sei Que Amas A Multidão Olha Que É Que Um Prazer Que Eu Não Sou A De Vinhão Tu É Que Nos Vais Dizer A Vá Apolha Do Boa Em Que Querias Mas Diz De Para Ir Não Petisca Ó Tem Pou Que Tu Me Envias A Malvita Vesta Isca Vou Te Vim Ser Parabéns Sabes Que Eu Sou Amigo Teu Ó Parreira Tu Só Tens Uma Coisa Maior Do Que Eu O Parreira Tudo Resolve Para Cantar De Leja Leja Calço Do Oeste Calças Nove Certamente Que É Os Poes Eu Sei Que Maior Tu És Mas Ouve O Que Eu Te Digo Desculpa Não É Os Pés É Outra Coisa Meu Amigo Então Vou Responder E Tu Presta Me Atenção O Que Tu Vais Dizer Eu Não Sou A Divinão É Nem Conheces Bem Quem És Vê Como O Pão Põe La Reposa Já Disse Que Não É Os Pés Lânio É Outra Coisa Antes Que O Sol Se Ponha O O Caro Amigo Como Eu De Certo Não É A Vergonha Isso Tu Tens Menos Mais Do Que Eu Tu Nem Conheces Marés Pro Lado Que O Mar Se Ponha O Parreira Nem É Os Pés Também Não É É A Vergonha Ou Já Me Estás A Sedar Da Maneira Que Isto Anda Estou Aqui Estou Te A Mandar Para Olhar Para Outra Banda Não Falhes Hoje A Meu Lado Que É Para Eu Não Te Trincar Vê Se És Bem Educado Para O Povo De Rio Mar Este Povo Estou a escutuar As Cantigas Destas Bovas Olha Não É Só De Rio Mar Hoje Temos Das Ideas Todas Ouve Bem Amigo Meu Não Sabes Mas Digo Te A Verdade O O Que Tens Maior Que Eu É Um Abraço De Amizade A Resposta Que Eu Te Já Que Me Deste Descanso Para Me Dares Um Abraço Não Era Preciso Tanto Ronço Tu Não Te Conheces Bem Por Não Fazer O Que Eu Faço Agora Já Sai Ves Também Parreira Dá-me Um Abraço Para Te Abraçar Nome Esforço Por Seres Doce Como Moel Isto É Só Para Veres Que Eu Posso Cantadores De São Miguel Eu Já Sei Que És Meu Amigo Por Isso Enfeitas Do Jardim Tu Ainda Podes Comigo Mas Eu Já Não Sou Assim Tu Vizes Já Não Sers Assim Tua Força Vai Te Valer Abraça Me Pega Em Mim É Esta Gente Quer Ver Sabes Que Eu Não Se Casmo Eu Parreira Escuta Bem Como Eu Não Nem Sim Pela Burro Nem A Ti Nem Ninguém O bom é a gente parar Não vamos ao ser reguilhas Que é para a gente dar lugar Aos cantadores das nossas ilhas Mas primeiro, oh lindas almas Quer mães, filhos, pais e filhas Senta à luz de mentes calmas Ouve bem, hoje tu trilhas Por favor, que deem palmas Ou os que viem, eram das ilhas Este papo lhe não se atrasa Espero bom que te consagres Olha os santos de casa Nunca fizeram miliagres Hoje eu quis te perdoar Pra ver se não das um tombo Cantaste bem em Rio Mar Mas amanhã vais ser o bombo Porque a música vai tocar E eu vou te coisar o longo A cantar não te deixo nu Sabes que eu tenho alento Se forem todos como tu É só pro aquecimento É só pro aquecimento Mas vejam o retrato Que me puseram D'esta maneira Vejam palmas Porque o teatro Porque o teatro É lindo feito Pelo barreira Papouha Muito obrigado Eu te quero Eu te quero Dedicar Meu colega Do lado Quis te ver Ao escutuar Dei em Palma Jó Eduardo Na cidade De Rio Mar Em breve Chegam ao fim Porque a gente Porque a gente Tem que Cumprir Agora Obrigado Lindo Jardim Lindo Jardim Com o Senhor Que isto adora E as palmas E as palmas Veram Para mim Eu ofereço Nossa Senhora As palmas As palmas Vocês vão dar Certamente Certamente Ninguém Procesta Eu as peço Eu as peço A cantar O povo O povo Que aqui se manifesta Trinta palmas Para Realmar Por trinta Anos De festa Perdoai Perdoai Algo Sem danos Disseste-me Sestilha linda Já Já Cumpris Tu Os Teus Planos Vê Que Acanto Brilha Não Finda Parabéns Por Trinta Anos Que Vão Fazer Mais Trinta Ainda Terminamos A Cantrua A Cantrua Mas Eu Terminamos Eu 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 E boa noite, povo amigo Cá estamos, frente a frente Eu da minha parte digo A mão de um beijo a toda a gente Boa noite, vos desejo No cerne do meu cantar Há um abraço e um beijo Para o povo de Rio Mar Eu também quero mandar Um abraço nesta hora Para o povo de Rio Mar E para os que vi É arão de fora Cai a noite Em gesto brando Pela graça que Deus envia Ao povo que vai rezar O rosário de Maria E Santo Deus Abre o teu braço O vosso amor Dia a dia Para que caia Neste espaço Graças da Virgem Maria Abre o puro Ruica Estoveu Pelas tuas sete dores E ó Maria Mãe do céu Rugai por nós pecadores E dai-nos os vossos carinhos E dai-nos os vossos carinhos E amor Virgem Maria Como deste aos pastorinhos Na Santa Cova Na Santa Cova Veiria Por favor Oh Mãe repete Essa graça Com que urdes Visita-se a Bernadette Nossa Senhora de Lourdes E quando para eles caminhas Levavas um gesto amigo Disseste àquelas criancinhas Rezai o teu sou comigo Nossa Senhora gentil Nossa Senhora gentil Que para Fátima nos remete Corrião Corrião Ano de mil Novecentos e dezessete E ao Senhor Orangelical Amancinha Amancinha Como um cordeiro Rainha de Portugal E senhora do O mundo inteiro Na cova da Iria Outrora Toda a graça se prefaz Antes de Nossa Senhora Apareceu o Anjo da Paz Oh Virgem, Nossa Senhora Que outrora Abaixaste a terra Devias Baixar agora E por fim A esta guerra Virgem Mãe Com muita astúcia Com fronte Pura e aberta Pediu a conversão Da Rússia Vejam como estava certa E pedia a conversão da Rússia A virgem A virgem A Nossa Senhora O terceiro segredo E pedia a conversão da Rússia Está-se desvendando agora Só porque um louco faz guerra Coisas que um louco faz E fazendo guerra em terra Os valores de amor e paz E ao Mãe E ao Mãe de Nosso Senhor Que no nosso peito Que no nosso peito fala Devias Devias por uma flor Fazendo-lhe um lugar de bala E ao Mãe Dá-lhe um beijo leve De graça extemporânea A cidade de Kiev E ao pobre povo da Ucrânia E repara E ao povo amado O povo amado O nossa comunidade Que dê um puxer Para o seu lado Sem haver necessidade Ervas ruins e daninhas Fazem guerra Nevo e bruma Morrem homens Criancinhas Sem terem culpa nenhuma E é um ao outro O outro Que se tenta Cantador Amigo meu Porque ninguém Se contenta Com aquilo Que Deus lhe deu Um homem Por ser tão pouco Suja de sangue E as mãos E é louco E por ser louco Faz louco Faz loucos De homens sãos E é verdade Companheiro O homem O homem Bastava pão Antes ser Pobre em dinheiro Mas rico de coração Não só de pão Não só de pão Vive o homem Nem é homem Certamente Esses homens Esses homens Que se consomem Em fazer o mal à gente E há tanto rico É bastado Que de tudo o que é Bom come Sem ver o pobre ao seu lado Que está morrendo de fome Quanto jovens Quantos jovens vão para a guerra Por culpa de alguns vintãs Não mais vem em sua terra Nem seus pais Nem suas mãos E olhai bem para a nossa terra Que por Deus É abençoada Eu fui Três anos Para a guerra E não me servi De nada Portugal No ultramar Vês cruéis e vis intrigas Só por não querer deixar Suas colónias antigas E fui defender Os portugueses Não fui à procura De fama Ferido estive Quatro meses Estendido Numa cama Oh, canta Dor do meu lado Vou fazer-te uma questão Vou fazer-te uma questão Quando tu foste soldar Qual a tua posição Eu percebi muito bem A tua realidade Não ter matado ninguém Foi uma felicidade Não ter matado ninguém Foi uma felicidade Curando gente Curando gente Maltratada Queres fingir que foste guerreiro De guerreiro Não tens nada E vou dizer Meu companheiro A tua ideia Sentida Não tinha nada De guerreiro Mas lá salvei Muita vida Muita vida Foste dos Bons enfermeiros Que ainda hoje Faz muito trabalho Coitados dos companheiros Lá na frente da batalha Eu estive na frente da batalha E numa luta constante E numa luta constante Mas não queria uma medalha Por matar um semelhante Foste honrado Foste honrado e ordeiro Enfermeiro de valia E hoje um grande guerreiro Nos palcos da cantoria E hoje são armas modernas Somos todos com irmãos Eu lá fui ferido Nas pernas Nos joelhos E nas mãos Digam eles O que disseram Não perdes O teu valor Porque as cantigas Não ferem São como beijos de amor E passei fome Passei perigos E desventuras E desventuras Sem fim E lá deixei Oito amigos Que morreram ao pé de mim Muitas coisas Muitas coisas Se passaram Meus 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 Desintes Esta é a verdade pura Os que morreram por ela Dão saltos na sepultura Por mais que um soldado reclame Portugal, pátria maldiçoada Como a América no Vietnã A guerra não leva a nada E tantos pra lá emigraram A África que eu tanto saludo Eles lá tanto trabalharam Vieram, lá ficou tudo Terra fera enraivecida Não te mostras nem enganas Sem feira de negro vestida Que se faz vidas humanas E para que demos Passos certos Neste país Estou contente Terra de braços abertos Para receber toda a gente A estátua da liberdade Neste pendor soberano Diz-te e entra à vontade Vive o sonho americano E pelas águas Do mar profundo Esta terra linda A abraceia nesse segundo Quando eu cheguei aqui A América ajudas Todo mundo E ainda falam mal de ti Terra de paz e de fé De sentido Tão profundo De São Diego a São José A Nova Iorque num segundo Então hoje a América é O melhor país do mundo É um país onde se semeia A semente à mão fechada Vão para trás Para a sua aldeia De carteira recheada Vêm-se de barriga cheia Não precisam dela para nada Ainda hoje posso vê-las Brilhando como centelhas Uma a uma conhecê-las Que na bandeira espelhas As tuas cinquenta estrelas E treze faixas vermelhas E treze faixas vermelhas E nesta terra de tudo dá Aqui somos mais altivos Todos viemos para cá E vocês sabem E vocês sabem Os motivos Se voltassem Todos para lá Estavam-se comendo vivos Terra de sonhos Terra de sonho e de fé Que há o meu povo Que há o meu povo Tanto deste Mas tu agora José Faz uma quadra que preste Diz que a Califórnia É melhor que a Costa Leste E dizeste E dizeste Estás enganado Não Me causaste Uma ferida Até me sinto pesado Com esta gente querida Aqui é que eu Tenho arranjado O pãozinho da Minha vida Califórnia 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 Não é ruim nem é mal E se gostas tanto dela Porquê que não vens para cá? É esta gente é que me traz Com conforto e sem quesilha É uma gente de paz O verniz da minha mobília É um povo que já faz Parte da minha família Não te quero pôr à rasca Estou bem firme do teu lado Não é taberna nem tasca Neste país afamado Depois do Texas e do Alaska Ela é o terceiro maior estado Eu vim aqui Tanto novinho Todos me deram Agasalho Atravessei Tanto caminho E também Tive algum falho Hoje Apesar De ser velhinho Ainda faço O meu trabalho Que a Califórnia Te conforte Que a Califórnia Te conforte Também Também Vim à América do Norte Para cantar Buscar Abrir E tive Sempre a sorte De poder Cantar contigo E vocês São Os meus amores E vocês são Os meus amores Queria juntar os lavradores Mas todos juntos nesta hora E fazer deles um ramo de flores E dar a Nossa Senhora Boa noite quero dar Ao povo que vejo agora Que como eu veio a ilmar À festa de Nossa Senhora Já chegou a minha hora Já chegou a minha vez Que a Virgem Nossa Senhora Esteja com todos vocês Eu vejo tanta beleza Só posso pensar assim É a cidade mais portuguesa Do vale de São Joaquim Saúde a esta sala honesta E a Cristo no Sacrário E os trinta anos de festa Da Senhora do Rosário Agora pedir palmas vou Aqui nesta tenda inteira Há pessoa que enfeitou Um palco desta maneira Consertei Zé Português Quem enfeitou Nessa hora E com certeza que fez Em honra de Nossa Senhora O povo que vemos A nossa frente Olha para a gente agora Ao mesmo tempo Que veem a gente Estão vendo Nossa Senhora E que o seu Nome aqui chamem Pela Virgem Mãe que é bela E na vida Nunca reclamem Nem deixem de Chamar por ela Quando a vida Não nos conforta Podemos Chamar por ela Se a vida Nos fecha a porta Maria Abra uma janela Maria Maria Mãe pura e bela Que acalma o nosso Coração Mas muitos Se lembram dela Só em momentos De aflição Eu até Digo agora O pensamento que senti Se não fosse Nossa Senhora Não tinha ninguém aqui Tão bem pensei nesta hora Neste momento a cantar Se não fosse Nossa Senhora Não havia festa em Realmar Maria, valor contém São tão grandes Os seus brilhos Porque ela é uma mãe Que nunca abandonou Nós, seus filhos José, eu não te condeno A tua mente se expande É amar um lugar pequeno Com uma festa tão grande Realmar Para visitar Nossa Senhora Disseste O banho eu ouvi Vamos ver o que isto dá Até já falei aqui Com vários do Canadá Nós vemos O povo a rodos De tanto lugar agora Mas no final Somos todos Da terra de Nossa Senhora É o mar de pessoas É o mar de pessoas honestas As festas Dom Valdezão São João Estou aqui Cidade Cidade Que eu tanto louvo Onde a beleza Se apregoa Até para contentar o povo Trouxeram o José Malhoa Trouxeram algo de novo Trouxeram algo de novo Trouxeram para a nossa gente Trouxeram para o branco Trouxeram para o mar Como todos sabendo estão Um Padre que ao pregar Enche-nos o coração Enche-nos o salão menteira Satisfaz os nossos gastos Trouxeram João na amendoeira E o António Pinto Bastos O Padre é uma maravilha Consola a igreja inteira Ele é parco na tua ilha Não te esqueças que é da terceira Quando ele prega ele brilha Mostra a sua simpatia É Padre na minha ilha Parco da minha freguesia Oh António escuta cá Eu sei que moras em ele mar Tal pena que não moras lá Para ele te confessar Isso são outras matérias Eu vou ir a Santo Antão E quando for lá de férias Faço a minha confusão Willis, eu venho-nos Tanto prazer Confesso o Roberto Toledo Mas ele não tem poder Para confessar o Azevedo Quero que este povo note Quero que este povo note Ele vai ser o sacerdote E tu és o sacristão Em São Jorge Em São Jorge era Para o que errada E eu não podia roubar E eu não podia roubar José, não sejas ruim Porque eu já te percebi Ele vai-me confessar Ele vai-me confessar-me a mim Quem é que confessa a ti Tu tens pensamentos errados E eu não tenho pecados E já te vou despachar Se eu não tenho pecados Não me preciso confessar Tu deves ser mais honesto Precisas de te confusar Já roubaste Já roubaste Tanto em modesto Querias vir roubar Para relmar Não queria dizer em comum Já que se fala Desta maneira É que Rilmar Já tenho Que se chama Lénio Parreira O Padre Isaac Profece Que o povo Lhe dê dinheiro E eu sei Que ele não quer Sacristãos Como o Ribeiro E eu sei O lenho Eu dizer queria Que é bom Ó Mãe De pastagens Põe retratos Na sacristia E aos ricos Faz homenagens Foi assim Que aconteceu Foi assim Eu sei que Ele é teu amigo Não me digas Que ele aprendeu Que foi a roubar contigo Não me digas Que Deus te livre dos perigos E guiou o teu caminhar Sei que vocês são muito amigos Até dá para desconfiar António, eu digo-te aqui No meu verço sem mistério Há tanto ladrão pra ir Com cara de homem sério Se aqui não confirmasses Ou senti do que isto tem Eu sei que se tu roubasses Não dizias a ninguém António, eu já trabalhei Com um povo de firmeza E olha que eu nunca roubei Uma organização portuguesa Eu estava aqui a olhar Para te dar parabéns E estava a reparar Nesse fato que tu tens Mas antes, amigo querido Aproveito a ocasião António nunca Fui despedido E com fama de ladrão Mas esse fato riscado Com que segues Será que ele foi comprado Com o dinheiro da coleta Vou te refrescar Vou te refrescar a memória Que é para ver Se tu atinas Este fato Tem uma história Que nem sequer imaginas Para me sentir feliz Ele deve ter sido barato Então anda Lá e diz Qual a história Desse fato Vou te dizer Sem enganos Porque a cantar Eu não brinco Este fato Tem Quarenta anos E está no Vinho Do trinco Mas José Eu te pergunto O que andas À procura Será que Algum defunto Foi num pará A sepultura Foi um velhinho Que morreu E o fato E o fato Que eu Tenho Vestido A viúva É que Me deu Por alma Do seu Marido Deves Deves Recordar O dia Desse O fato Deves Que tens Vestido Talvez Nem Rezaste Um Uma Ave Maria Por alma Do Seu Marido O O Velho Te Era Aquele O Azevei Do Amigo Meu Ela Que Reze Por Ele Tenho Mais Tempo Do Que Eu Mas Tu Ficaste Feliz Com O Fato Que Ela Trava Mas Sequer Apenas Diz Como É Que Ele Se Chamava Vou Te Dizer De Carreira Já Que Ao Meu Lado Permaneces Chamava-se José Pereira Diz Me Lá Se Lhe Conheces Aqui Ninguém Se Consome Seja Aqui Ou A Colar Ó José Pelo Esse Nome Eu Nunca Mais Chego Lá Vou Te Explicar Pra Seres Feliz E Ao Povo Que Tu Vês Era O Avô Do Luís Que Tem O Canal Ilha 3 Peço A Este Povo Inteiro Peço A Este Povo Unido Quem Se Encontra No Terreiro E Esta De E Tão Do Sentido De Am Palmas Ao Ribeiro E Ao Seu Fato Oferecido Agradeço a Vossa intenção O Povo A Que Aqui Tenho Para Quem Mostrei Educação Como Mostrastes Também Mas António As Palmas Vão Para Mãe De Cristo E Nossa Mãe Vão Vão Essas Palmas Agora Vão Vão Essas Palmas Ha Verão O povo da nossa estima, nobre povo português, o nosso fim se aproxima e dizemos desta vez mandamos daqui de cima dois abraços para vocês. Muito obrigado. O povo da nossa estima, 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 Que é a senhora do rosário A quem já rezei muitas vezes Seja o conforto diário De todos os portugueses Um abraço quero vare Nesta abençoada hora Há quem vive em Rio Mar E aos visitantes de fora Rio Mar tem grande beleza Lugar bem frequentado A cidade mais portuguesa Que existe neste estado E o palco até tem hortências Que são as mais lindas flores Que libertam as essências Das novilhas dos Açores As hortências dão o retrato Da natureza que muito cheira Recordo aí estrada do mato Da minha ilha terceira Quem é esta terra visitar? Vê excelsas maravilhas E é o mesmo que estar Nas nossas queridas ilhas E para as oliveiras Eu olhei Como se fosse para jardins Até parece que eu entrei No lindo Porto Martins Oliveira Oliveira Faz enfeite Oliveira Faz enfeite Oliveira As azeitonas Dão azeite Dão azeite Para o Santíssimo Sacramento Para o Santíssimo Sacramento É uma árvore estimada Pelo nosso povo sereno Só não gosto de uma Que está plantada Enfejando o norte pequeno Um ramo vai esticar Esta pobre oliveira Que é para cumprimentar O crovo da ilha terceira Eu brilho mais Nos arraiais E este autoilogio eu gravo Porque o que é Que cheira mais É a oliveira Ou o gravo Gosto de um cravo cheirar Gosto de um cravo cheirar Que eles enfeitam Que eles enfeitam O altar Da Virgem Nossa Senhora Olha o efeito O que é que faz 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 Rosa branca Como em altar Que vai significar Que vai significar a paz Que o mundo está a precisar Se pensarmos Bem a fundo Olhando para a frente e para trás Estamos vivendo no mundo Com tanta falta de paz Com tanta falta de paz Quanto mais nós escutamos Notícias de conflito réu É que nos convencemos Que lá estamos Vivendo em canto do céu Senhoras e meus senhores Nos lábios Ponho um sorriso Por isso é Que os Açores São o nosso paraíso Esta gente Se concentra Nos Açores E seu espólio Nos Açores A guerra não entra Porque lá não Há petróleo É verdade É verdade Companheiro Estás a pensar a fundo O petróleo O petróleo O petróleo E o dinheiro É que dão Cabo do mundo É verdade Meu companheiro O dinheiro Muito perdeu Mas se não fosse O dinheiro Eu estava em São Bartos Meu Meu ilustre Cavalheiro Digo a este E àquele Hoje se quiseres Dinheiro Vais ter que trabalhar por ele Oh Bruno Tu tens sossego Já cá canta o dinheiro Eu já vou no segundo rego Tu ainda vais no primeiro O teu jato O teu jato está armado Na algebeira metido Mas quem paga adiantado As vezes é mal servido É bom dinheiro O dinheiro Tu ganhares É uma questão De justiça De justiça Para com ele Tu comprares Uma cabeleira postiça Recorda-te Recorda-te Mais para trás Puxa-te Puxa pelo pensamento Puxa pelo pensamento Puxa pelo pensamento Porque eu sou calmo Porque eu sou calmo Mas eu sei Que eu sou calmo Quero seguir Ou é que gostas De acordar De acordar Aqueles que estão A dormir Se o teu ego Não gostou É porque eu sou Dos mais ruins Ralha com quem Me convidou O senhor Jorge Martins O senhor Jorge Martins Eu cá não Vou ralhar nada Vou ralhar nada Com o Martins Da terceira Que é pessoa Respeitada Na Califórnia Inteira O Jorge é O Jorge é Homem Que muito tem Ele tem essa Regalia Regalia E além disso Ele também É da minha Freguesia Ele tem Bom coração É da tua Freguesia E foi por essa razão Que vi esta Cantoria Ele é dos Os mais respeitados Mais respeitados Meu conterrâneo E meu amigo Gosta de ajudar Os desgraçados Por isso Estás a cantar Comigo Vim Vim A América do Norte O convite O convite Ele me deu E como Não tenho sorte Vou cantar Com o O Eliseu É que os Martins Hoje em dia Parece-me Falar Verdade São Exemplo Na Tauromaquia No meio Da comunidade É verdade Meus Senhores Confirma Confirma O Oliveira São Grandes Embaixadores Da Cultura Da Terceira Eu Acho Aqui Muita Graça A Quem É De Uma Comissão Fazer Touradas De Praça Respeitando A Tradição Foi Uma Ideia Elevada Que Disseste À Minha Beira E E Eles Não Negam Nada Que São Da Ilha Terceira E E Ó Caro Bruno Quem Te Vê Assim De Corpo Inteiro T T T T T T Diz Porquê Mas tens estilo De Toureiro Toureiro Queres Chamar Ao Pobre Bruno Oliveira Talvez Talvez Seja Para Capiar O Eliseu Da Terceira Na Tauroma Maquia Te Integras E Esta Gente Te Acha Graça Tu Talvez Nem Saibas As Regras De Uma Torada De Praça Oh Meu Deus Nunca Pensei Que Rasgavas Tais Sentenças E Se Calhar Até Sei Mais Que Aquilo Que Tu Pensas Aquilo Que Estás A Diz Entender Causa Me Constrangimento Me Pois Então Eu Quero Ver A Força Dos Conhecimentos És grado Eu sou miúdo Tens uma Mente letrada Queres sempre Saber tudo Mas nunca E aprendes nada Oh Bruno Que eu promovo Por cantar sei Estilhas tão raras Explica-me A este povo O que é uma sorte de varas Olha bem Para a minha cara Vou dizer O que é que eu acho Precisavas De uma vara Era Era pelo Lombo Abaixo Vais dizer Vais dizer Por uma corrida Passa Quando entra Porque é Que o cavalo Dá sempre Duas voltas À praça Não sei O que é Que se passa No teu cantar Ao improviso O cavalo Vá Voltas À praça Tu dás-me E a volta Ao juízo Se por exemplo Tivesses Tivesses o dote De ser toureiro De ser vedeta Como é Como é que crias O capote Com moleta Ou sem moleta Se eu tivesse Esse esse dote A vida Tornava-se Preta Eu vestia O capote E tu pegavas Na moleta Já que eu Lancei o mote Bruno Tu vais Nos A explicar Por que é Que o Cavalo A trote Vai com O rabo No ar Ele levanta O rabinho E vai Andando Pra frente E mesmo Sem ser Só um martinho Vá castanhas A toda a gente Pra frente A que o O rabo Vai com O rabo E vai com O rabo E vai com A Ó Bruno, porque tu não embargas Nos furcados e seus perfis Porque é que me tenhas mãos nas ilhargas E redupiam os quadris Eu vou exemplificar Põe em as mãos como eu Talvez seja para chamar Pelo José Eliseu O Bruno das ideias raras Se fosses furcado de valor Diz-me se antes querias ser o caras Ou então o rabijador Oh, és muito engraçado Dás-me a volta ao juízo Mas sabes que um bom furcado Faz aquilo que for preciso Ele sabe mais do que se pensa Mas há aspectos Mal definidos Qual será a diferença Entre ferros curtos e compridos Os ferros Os ferros que são metidos São assim Desta maneira Os ferros que são metidos Os ferros que são metidos Todos são metidos Meus caros veijão A furagem Dou Bruno a contra-atacar Cada piada é uma aragem Que até me faz resfriar Perante isto não tem coragem De continuar a brincar És sempre bem recebido Aonde és convidado Um cantador divertido Que cantar em qualquer lado Se não tivesses nascido Tinhas que ser inventado No teu terreno Tu tens castas Como eu ainda não vi A cantar Tu me empastas Na parede Que eu construí Por isso é Que tu arrastas Multidões atrás de ti O elogio Que ele me deu Foi um grande E o bruno Compreendeu Conheço Conheço O teu feitio Mas se não fosse O eliseu Eu não cantava O desafio Na altura Na altura Em que eu exerço Tarefa Mal planeada Com a devolução De um terço Dou-te esta ideia pensada O que tu tens, feio do berço Bruno, eu não te dei nada Cantador de alto nível Todos têm que concordar Que faz sempre o possível Dou colega a ajudar Tu é que és o combustível Dos novos que querem cantar Numa cantoria rinida Ele me bate à vontade A minha costa estendida Para receber essa maldade Mas depois o que cura a ferida É a tintura da amizade Recebe deste rapaz Esta rosa sem sacrifício Leva-te para a ilha Lilaje Onde tens o teu ofício Que é branca da cor da paz Que falaste no início Tendo uma ação meritória Em rubricas noticiosas Álvaro a guiar Tem memória E amanhã palavras maravilhosas Dizem pela primeira vez na história Uma oliveira deu rosas Uma oliveira a dar Rosas brancas da roseira Para te presentear Para te presentear Cantador de alta craveira Batam palmas em rio mar Batam palmas em rio mar Para se ouvirem na terceira Esta rosa eu recolhi Esta rosa eu recolhi Ela cheira Ela cheira logo presta Ela cheira logo presta Jorge Martins vem aqui Teu corpo ao palco Teu corpo ao palco Se encosta Toma a rosa Foi por ti Que eu vinha E esta festa E esta festa E esta festa Adeus Tome Deu Que viva Que viva Que tocaram Que voa Isto Пам doutor E adeus cantador feliz Que cantaste duas vezes E adeus a este país Que tanto ajudo aos portugueses A mesa já ficou posta Já me estou vendo ao espelho Eu rimei festa com encosta A um pobre me assemelho Essa falha é a resposta De que eu já estou ficando velho Colega do meu coração Meu fiel e bom amigo As coisas são como o sol Seja para novo ou antigo Dá-me um aperto de mão Gostei de cantar contigo Imigrantes a quem me hundo Dos tecidos Sois os bons panos O consenso Eu reúno Para dar a aranha Aplausos mundanos E esses aplausos Vão para o Bruno O orgulho dos assurianos Vamos fechar o despique Acabar a cantoria Deus do céu Deus do céu Vos glorifique Quer de noite Quer de dia E que Nossa Senhora fique A fazer-vos companhia A fazer-vos companhia Vamos fechar o armário Nada mais temos para dar Com um gosto extraordinário Vemos aqui cantar Ajoelhemos-nos junto ao Sacrário E uma oração Vamos rezar A senhora do Rosário Pela cidade A ser aniversário A ver e o mar A ser aniversário Amém.